A mulher ideal é aquela que é maravilhosa acima de tudo, que pode com um sorriso provocar amor e felicidade. A mulher ideal é aquela que é simples por natureza, que pode explanar com simples gestos toda a sua feminilidade e grandeza. A mulher ideal é aquela que sabe como ninguém entender os sinais do amado, antevendo-lhe os movimentos e estando sempre ao seu lado. A mulher ideal é aquela que não seja perfeita, pois somente Deus o é, mas que busque a perfeição em todos os seus gestos. A mulher ideal é aquela que mostra a sua beleza todos os dias, como foi no primeiro encontro, fazendo dos momentos com o seu amado um eterno reencontro. A mulher ideal é aquela que mesmo com o passar dos anos, tenha sempre o sorriso de menina, pois o enrugar da pele é ínfimo perante a alma feminina. A mulher ideal é você que está ouvindo esta mensagem, que em todos os dias do ano, seja um 8 de março, um dia internacional da mulher. A mulher ideal é eles!